Fala, meus queridos! Pessoal, então nós vamos dar continuidade na nossa aula de oxigênio-terapia na urgência e emergência, tá bom? Na aula passada a gente falou um pouco do conceito e a necessidade que o paciente tem do oxigênio-terapia, da terapia, para manter ali então a sobrevida desse paciente, tá bom? Então, vamos lá. As formas de administração, né, vamos utilizar então ali o cateter nasal, tá? Nós vamos falar sobre o cateter nasal. Papai, você tá pesado. Ah, minha filha, papai tá gravando. Papai tá atrapalhando, tá bom? Então, as formas de administração, como que vai funcionar aqui? Eu vou tá utilizando alguns materiais, certo, pra tá fazendo, é, oferecer oxigênio pra esse paciente, tá? E um desses materiais, um desses objetos que eu vou tá, estar trabalhando é o cateter nasal. Então, esse cateter nasal eu tenho introduzido na cavidade nasal, tá? É, distância é igual ao comprimento entre o nariz, o lóbulo da orelha, certo? Nariz, tá bom? E aí eu trago para a região aqui da, é oferecendo oxigênio pra esse paciente. Removido e substituído a cada oito horas. Fluxo de um a cinco litros por minuto. O que que significa? Esse cateter nasal, eu vou tá oferecendo oxigênio ao paciente. Às vezes o paciente chega lá, né, é, o paciente chega na unidade de saúde, com desconforto respiratório. Só que é um desconforto respiratório não muito tenso, aquele leve ou moderado. E aí você tem que oferecer oxigênio nesse paciente. E aí eu coloco lá o cateter nasal. O cateter nasal, ele pode ficar permanente no paciente num período de até oito horas. E o máximo de quantidade de litros por minuto de oxigênio que esse paciente consegue receber com o cateter nasal é de um a cinco litros por minuto, tá bom, pessoal? Não vou falar pra vocês em relação como que vai instalar o oxigênio nesse paciente, com o cateter nasal, etc e tal. Não vou falar por quê, porque aí já entra na matéria de fundamento de enfermagem, tá bom? Agora aqui é só pra gente tá utilizando. Mas em que situação o paciente chega na unidade de saúde numa emergência que eu vou tá utilizando? Ó, paciente sofreu um trauma torácico, paciente sofreu trauma abdominal, tá? Então são pacientes que vai estar relacionado ao sistema fisiológico respiratório, tá? E o paciente pode estar com trauma abdominal, onde ele tá perdendo sangue e ali vai ter, ele vai precisar de oxigenação também, tá? Porque ele pode ali ter taquipneia, né? O paciente pode chegar a um período ali em que ele possa acumular CO2 dentro do seu organismo. E se ele acumula CO2 dentro do seu organismo, ele vai evoluir para uma acidose respiratória ali. Não é muito bom nessa ocasião, beleza? Outra forma aqui de administração, tem um catéter tipo óculos, né? Então o fluxo é de 1 a 5 litros por minuto, não há risco de reinalação de CO2, confortável por longos períodos, não impede alimentação e fala, irritação de mucosa nasal. Como que funciona esse catéter tipo óculos? Ele tem um local aqui que você consegue manusear ele, né? Que deixar mais folgado, mais apertado. E ele vai estar passando pela região posterior da orelha ali, como tá mostrando a gravura aí, certo? Então ele vai ter duas saídas de oxigênio para cada narina, certo? E o máximo da quantidade de litros que eu vou usar nesse paciente vai ser 5 litros por minuto. O máximo, tá? O máximo utilizando o catéter tipo óculos, tá bom? O próximo, máscara facial simples, tá? Então eu tenho um fluxo, essa máscara facial simples, ela consegue uma quantidade maior, então, de oxigênio para levar no paciente, tá? Então o fluxo de 4 a 15 litros por minuto, então acima de 8 litros, repensar interface, tá? Então abrange nariz e boca. Então ele vai pegar o quê? Ele pega toda a região da cavidade nasal e a cavidade oral, tá? O menor fluxo é 4, o maior fluxo dele vai ser 15 litros por minuto. Em que situação? O paciente, principalmente o paciente com cianose de extremidade, o paciente apresentando cianose central. Por que esses dois fatores é importante para oferecer uma quantidade a mais de oxigênio ao paciente? O paciente pode estar com desconforto respiratório leve? Pode. Vai evoluir para uma acidose, para uma cianose de extremidade rápida? Não. Por quê? Porque o seu desconforto respiratório é um desconforto respiratório leve, tá? Ainda os meus pulmões estão conseguindo praticar ali a hematose e conseguem levar oxigênio lá para os tecidos. Para fazer o quê? Alimentação, né? Lá dos mitocôndrias, para sustentar ali a respiração celular, tá bom? Ah, então o paciente chegou com trauma torácica, evoluiu para um pneumotórico muito intenso, ele está com muita dificuldade respiratória. O que eu preciso estar utilizando nesse paciente? Posso estar utilizando a máscara facial nesse paciente. Qual que é a quantidade de litro por minuto que eu vou utilizar? Acima de 4, quando é utilizada essa máscara facial, tá? Cateter é de 1 a 5, tá bom? Então, máscara com reservatório, né? Então, máscara acoplada com a bolsa inflável, 1 litro, fluxo de 7 a 10 litros por minuto, tá? Então, sistema de reinalação parcial ou sem reinalação, tá bom? Então, essa máscara também, ela é utilizada, tá? Então, o fluxo vai ser de 7 a 10 litros por minuto, que é a máscara com reservatório que tem ali embaixo, tá? Máscara com reinalação parcial. Então, tem o fluxo adequado para esvaziar somente um terço do seu conteúdo do reservatório, tá? A máscara sem reinalação, o fluxo suficiente para evitar o colapso de reservatório, válvula unidirecional, tá? Então, esses são a máscara com reinalação parcial, tá? Ele é um fluxo adequado para esvaziar somente um terço do conteúdo reservatório. O que significa isso? Quando o paciente faz o seu processo de inspiração e expiração, ele não... Você observa que sempre vai ficar uma quantidade menorzinha de ar dentro desses reservatórios, tá bom? Máscara de traqueostomia, né? Então, o que é isso? Então, o paciente faz uso de traqueostomia. O paciente pode estar fazendo atendimento intra-hospitalar ou o paciente pode estar fazendo atendimento extra-hospitalar. É necessário fazer a utilização dessa máscara? Vai depender muito da situação clínica do paciente. Se ele estiver no atendimento internado, dando hidratoterapia intensiva, né? Tudo isso ele vai precisar e é de grande importância. Então, eu preciso saber o seguinte. A utilização dessa máscara de traqueostomia, qual que é a quantidade de fluxo que vai receber? De 1 a 15 litros por minuto. Adequar a troca fixada de máscara. Correta higienização, tem que realizar a higienização da tráqueo e também realizar a higienização da máscara traqueal, certo? Permite utilizar o sistema de Venturi, tá? Então, verificar a integridade da pele, arredor, serve para ver se não existe uma lesão. Depois, se permite utilizar o sistema de Venturi, tá bom? Esses que eu falei aí em cima, são sistemas de baixo fluxo. Agora, nós vamos ver o sistema de alto fluxo. Força de administração. Então, tem máscara de Venturi. Entrega um fluxo. Acima, demanda ventilatória. Então, eu tenho oxigênio fixo de 24% a 50%. Então, qual que é a quantidade que ele pode, que ele suporta essa máscara de Venturi? De 40 a 78 litros por minuto, tá bom? Reinalação de CO2 não é problema do orifício da saída do corpo da máscara. Necessidade de umidificação da nasofaringe não umidifica altos fluxos de O2 entregue diretamente na traqueia, tá? Então, há uma necessidade de umidificação? Não, tá? Mas, se tiver, vai ajudar bastante também, tá bom? Forma de administração. Então, eu tenho aqui cores dos pinos, concentração de oxigênio, fluxo de oxigênio, total de fluxo de gás aí, tá? Então, tem azul, amarelo, branco, verde, rosa e laranja. Essas são, todas essas cores aí estão relacionadas pela quantidade de litro que é permitido, tá? Forma de administração, tá aqui. Então, cada cor, ela tem a quantidade de litro, tá? Cada cor tem a quantidade de litro, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, quando você estiver assistindo esse vídeo na nossa aula live, aí eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? E vou estar explicando também mais complexo em relação a esses oxigênio-terapia de alto fluxo, tá bom? Então, a nebulização, tá? Ou aerossol-terapia. Eu tenho medo de administração direta, tratamento das doenças do sistema respiratório, rápida ação medicamentosa, diminuir os efeitos colaterais da taxicidade sistêmica por via oral, broncodilatadores, anti-inflamatórios, antibióticos e mucolíticos. O que que significa, pessoal? Então, a nebulização é utilizada muito em relação ao paciente com asma também, tá? Com bronquite, na verdade, né? Então, ele utiliza ali um broncodilatador e ajuda a expandir mais os broncos do paciente, tá? Nebulização, então, a medicação inalatória utilizada na nebulização é aplicada através da boca ou cavidade nasal, ou por traqueostomia. Realizada através do ar comprimido, fluxo de ar, que é o fluxômetro, suficiente para produzir négua. Aqui eu tenho a nebulização. O sistema de nebulização pode ser acoplado em máscara de Venturi, máscara de TQT, aparelho de ventilação não invasiva, né? Ventiladores mecânico final do ramo inspiratório antes na conexão em Y. Copinho de nebulização ligada à extensão própria do ventilador no dispositivo e saída do ventilador mecânico, ok? Então, isso aí são todas as máscaras que podem ser utilizadas ali, acopladas para você fazer a nebulização do paciente, tá? Efeitos positivos do oxigênio. Melhora a troca gasosa pulmonar, melhora o déficit cardíaco, diminuição da pressão arterial, diminuição da resistência arterial, da artéria pulmonar, diminuição do trabalho da musculatura cardíaca. Tá? Então, os efeitos positivos do oxigênio são esses. Em que situação? Todo paciente com desconforto respiratório, ele vai ter alteração fisiológica dos seus organismos, certo? Então, quando eu ofereço o oxigênio, eu vou, tipo, auxiliar no trabalho do sistema fisiológico. Então, o meu sistema fisiológico, ele não tende a se esforçar tanto em gastar tanta energia, tá? Os efeitos deletérios, né? Então, tempo de concentração de O2 mais administração não inadequada. Comprometimento do sistema nervoso central, respiratório e cardiovascular. Então, amanhã na hora da nossa aula, eu vou estar explicando para vocês o porquê que acontece isso aqui, tá bom? Efeitos. Toxicidade pulmonar, né? Então, assim, acima de 60% ou mais de 48 horas é igual a 100% por 12 horas. Depressão do sistema respiratório, né? Pode comprometer o meu sistema. Hipercapnia, atelectasia por absorção, diminuição do surfactante pulmonar. Onde, com essa diminuição do surfactante, eu tenho um risco bem maior de ocorrer, então, a colaboração pulmonar do meu paciente. Aqui são os efeitos colaterais, então, os efeitos deletérios de oxigênio. Tempo de exposição, de 12 a 24 horas. Traque ou bronquite. Tosse seca, dor torácica, subesternal, diminuição do clérice, nemocociliar, diminuição da capacidade vital. Então, todos esses processos aqui, quanto mais tempo, né? Quanto mais tempo a utilização desses oxigênios aqui, pode trazer algum comprometimento ao meu paciente, tá bom? Efeitos deletérios de oxigênio. Então, tem paciente com TPC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, oferta O2 suplementar naqueles que a saturação for menor que 90%. Então, TPC grave, o uso de altos fluxos de oxigênio suplementar, pode levar à retenção de CO2 e a piora de acidose respiratória. Tá? Então, titulação de oxigênio, saturação, recomenda a gasometria após 30 a 60 minutos, início de oxigênio terapia. Pulmão e desenvolvimento sensível ao oxigênio, excesso de oxigênio suplementar, danos e organismos, olhos e pulmões, displasia broncopulmonar, retinopatia da prematuridade. Então, isso aqui eu vou estar explicando pra vocês amanhã tudo direitinho, ok? Os cuidados que deve ter. Combustão, oxigênio e mais cigarro pode explodir, tá? Manter equipamento de oxigênio e afastar de qualquer fonte de fogo ou faísca, rachaduras e armazenamento e nada. E os cuidados. Inspecionar diariamente a pele em contato com o catéter de oxigênio, inclusive atrás das orelhas, como medida preventiva. Caso haja irritação local da pele em contato com o catéter, pode ser usar protetores atrás das orelhas, rolinhos de algodão ou gase, ou ainda creme à base de água. Oxigênio e terapia inalatória em idosos internados em um hospital público brasileiro, tá? Então, tem aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia de um artigo que foi publicado, as porcentagens aqui, ó. Catéter de tipo óculos, interface mais utilizados, né? Então, tem 42% não havia prescrição médica, 77% monitorização, 82% acompanhante não sabe a importância do uso, 29% retirava o catéter, desconforto, falta de ar e alimentação. Então, é algo preocupante aí, que nós sempre temos que passar o quê? Orientação para os acompanhantes, pra evitar, então, ali, a retirada desses catéter, desses óculos, da máscara, beleza? Tá aí, dúvida. Eu quero dúvidas de vocês amanhã, tá bom? Quero dúvida de vocês e iremos trabalhar junto aí na nossa aula online, beleza? Muito obrigado. Aqui está a referência bibliográfica, que qualquer dúvida que você estiver pode estar entrando e pesquisando, né, buscando mais, aprofundar mais, tá? Então, obrigado, turma, e até a próxima. E não esqueça, vamos discutir sobre esses casos amanhã na nossa aula online, tá bom? Tchau.